Viva! Minha paixão preferida é forró e vaquejada Vou comer diariamente porque sou apaixonada Minha paixão preferida é mulher e vaquejada Vou comer diariamente porque sou apaixonada Minha paixão preferida é mulher e vaquejada Meu pai sempre me dizia que eu fiz é de um meu caminho Não sei me congelar, por isso escuta o que eu vi Aí vai não ser pra mim, mas Deus que te abençoe É sempre um filho querido Minha paixão preferida é mulher e vaquejada Meu pai sempre me dizia que eu fiz é de um meu caminho Não sei me congelar, por isso escuta o que eu vi Aí vai não ser pra mim, mas Deus que te abençoe Não sei me congelar, por isso escuta o que eu fiz é de um meu caminho Não sei me congelar, por isso escuta o que eu vi Aí vai não ser pra mim, mas Deus que te abençoe Eu fiz é de um meu caminho, não sei me congelar, por isso escuta o que eu vi Aí vai não ser pra mim, mas Deus que te abençoe É sempre um filho querido Mais uma galera, essa galera conhece Mais uma galera, me arrumei na minha irmã Hoje em dia eu vou embora, eu atraso meu amor Por esse Brasil afora, ontem ela me ligou E sim, me perdi embora, tô com saudade de ti Feche os úteis de amor, fecha aí um palhão de dor E uma farola pra mim, amanhã com fé em Deus Recebi os tuas, minha mulher está saudável Que você sente de mim Eita, porra, zó que eu vi Arrumei a minha irmã, fugiu de ronha Atrás do meu amor, fugiu de ronha Ontem ela me ligou E sim, me perdi embora, tô com saudade de ti Feche os úteis de amor, fecha aí um palhão de dor E uma farola pra mim, amanhã com fé em Deus Recebi os tuas, minha mãe está saudável E você sente de mim Feche os tuas, meu amor, fecha aí um palhão de dor E você sente de mim E você sente de mim Feche os tuas, meu amor, fecha aí um palhão de dor